Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer A ausência maltrata demais minha vida e tudo O que eu quero no mundo é apenas viver com você Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Este foi a Temir Galeno, o grande Tom Cruise do inferno A loja de games e produtos geeks com sub promoções Então você quer conhecer produtos baratos, geeks, games e tudo mais? Só na ZigStore Bota a cara de perto Na ZigStore Ô galera mais um recado aí dessa vez é o som do magnífico Galeno Ademir Galeno Ademir Galeno Crack sensacional o fenômeno das piscinas O mais legal que acho que todo mundo conseguiu reparar aí O mega efeito especial roubado Eles conseguiu roubar de algum arquivo da internet O golfinho maluqueta Ademir Galeno Pera aí Eu quero golfinho também Eu quero golfinho Cueca não quero saber como Você vai arrumar ou um golfinho Ou uma orca Ou uma galinha Ou um golfinho Tem que pular aqui no nosso vídeo E se foda Se vira Novamente você me deixou Sem dizer nada Ai gostoso E vamos começar esse retardalismo galera Número 49 Com os comentários da galera Como sempre Eu vou ler aqui os comentários pro Rodrigo No último vídeo ele perguntou Se a galera papava a mulher coitê Sim, sim E a galera se manifestou É lógico Um comentário que eu gostei muito Foi do Thiago Sanches Que ele botou Sim, eu como a mulher coitê Urubu na guerra É frango Nossa, essa é fechina, hein Teve gente que falou que não dá pra pegar nem no escuro Teve gente que falou de tudo Teve gente que pegava só os coitê Ou tem gente que matava a mulher coitê com coitê Dentro de tudo Olha, a dúvida foi muito grande Por mais macho que o cara seja Que a mulher coitê tem que ser macho ao quadrado Porque aquilo ali é treta Eu quero Vez em quando Eu quero coisar com ela Vamos lá O comentário do Leonardo Dutra É uma pergunta apenas Uma pergunta E eu já falei aqui no canal Pra vocês Não falei exatamente o que eu achei Só comentei o fato Mas queria saber do Rodrigo Rodrigo O que você acha do cancelamento do jogo PT Silent Hills Mais bem Silent Hills O que você achou dessa notícia, Rô? Tudo bem, tudo bem É uma pergunta muito boa Nessa pergunta eu lavo com os homens Porque eu estou extremamente decepcionado Porque pra mim esse jogo Ia ser um jogo que ia ser aquele jogo que Ia mudar a maneira de fazer jogos de terror É um jogo apavorante Porque pelo aquele O demo que a gente jogou lá O PT lá Era de cagar nas calças Eu estou muito decepcionado Mas eu tenho uma esperança De acessões No meu coração Amém, aleluia Por tanta gente que está falando desse jogo Tanta gente reclamando Tanto fã chateado Essa empresa não é idiota O diretor ter saído Tudo bem Foi fora Mas eu tenho certeza que esses caras estão se reunindo Falando Mano Todo mundo se comoveu Vamos dar andamento nesse projeto Parece que já tem uma baixa assinada De mais 100 mil assinaturas Pedindo pra continuar esse projeto O Guilherme Del Toro Ele falou que Ele não quer que esse projeto morra Entendeu? Ele tem ideia de continuar Talvez quem saiba Fora da Konami Porque a Konami Todo mundo sabe Depois que teve aquela briga com o Kojima A Konami está bambiando nas pernas A situação não está legal Está bem mais ou menos Então a gente não sabe Mas é o que eu falo Não é difícil imaginar a cabeça dos caras Imagina toda essa comoção Onde foi falando O jogo foi lá pra cima Quando foi o que acabar Porque eu vou falar Mano Vamos arrumar um outro diretor Vamos continuar o projeto Já tinha investido Uma puta cacetada de dinheiro Eu não tenho esperança Que esses caras vão se juntar E continuar esse jogo Por favor Jesus Faça isso Vamos lá Então ó Continuando aqui O retardadíssimo Só um segundo Só um segundo Não dá pra você desligar o café Que tá fazendo barulho no caralho Tô fazendo uma puta Pija no caralho Né bichão Tá tomando o cu E aqui galera Vamos lá Com outro comentário Do Marco Jorge Lopes Ele bota assim ó Votei para o jogo entrar na Steam Do mundo que caiu no apocalipse Sim Muito bem Compro ele fácil Mas tem um questionamento Pro Rodrigo Ele que falou tão mal Das últimas dublagens em jogos Da feat do Roger Porque aliás concordo E é semi macho Mas quero saber Por que o trailer do mundo Que é animal apocalipse em inglês Tá totalmente épico Enquanto o trailer narrado por ele Estava completamente uma bosta De tudo que é errado Se você já fez a pergunta e deu a resposta Porque quem fez a dublagem em inglês Provavelmente é um profissional E quem fez a nossa fui eu E eu sou um bosta E pra mim eu faço sabe o que? Ó Lavo meus ombros pra você Pra você Eu lavo meus ombros Galera A seguinte notícia que todo mundo vai gostar Que todos os fãs do mundo do videogame mundial Vão gostar Que a notícia é muito importante Eu peguei essa vez exclusivamente pro Rodrigo Ó Que durante a última Capcom TV O episódio da Capcom TV Que tem lá no Japão Junto assim algumas pessoas da Capcom Pra mostrar alguns jogos Falar algumas coisas Eles mostraram um pouco mais do seu Um jogo né Que vai sair aí Pra niteto 3DS Que é o The Great Ace Attorney Que que é isso? Não sa Não sa não Não sa Eu conheci esse jogo de relance Que é um jogo de advogadinho Você é um advogado Aí você tem júri Aí tem que processar a pessoa Vou processar esse povo Ah que é o carinha Que tá no ar pro ver esse cara O advogado maluquinho Eu não sei se é ele Mas você que tem advogado lá E agora vai sair um jogo novo Que vai ser na época Do Japão Feudal Com seus dramas lá Pra resolver Mulherzinha triste Chateada Esse jogo Eu já tinha visto há muitos anos atrás É uma saga famosa do 3DS Eu já tinha estudado falar desse jogo Alguém me comentou Eu achei mó bestaura na época Eu fui olhar E tal E agora eu não lembro Como é o nome do personagem principal? Você tem aí? É o Fênix Não sei o que é lá Fênix Sabe o que eu acho desse jogo, Pipe? Eu não vou olhar não Eu faço assim pra ele Ó Amém Se você me deixou Sem dizer nada Novamente fez um jogo bosta Que eu não vou nem ver Novamente eu quero que se foda O jogo da Nintendo Que pra mim Eu não vou jogar Então vai se estuder Star Wars Battlefront O Patrick Bach Ele falou Eu achei uma coisa legal Que ele tá demonstrando toda a vontade De fazer um jogo Pros fãs do Star Wars gostarem Ele não quer simplesmente Fazer um shooter Fazer um shooter Estilo Battlefield Com a temática Star Wars Não Ele quer fazer um jogo Na excelência do mundo Temática Star Wars Quem é... Jack 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 É o cara que tá irresponsável lá pela... Por fazer o jogo, né? Ah... Tá bom Lá da... Da EA Dice Lá dos caras lá de cima, né? Tá bom Eu boto o nome aqui Porque eu vou lendo as paradas Vou separando o nome Eu gosto de identifico Para saber se amanhã esse cara fizer merda Eu falo assim Esse cara tá em tal lugar Então é bota Eu fiquei sabendo desse cara que você falou que tá fazendo a bagulha do jogo lá, que um dos Jedi que vai ter vai ser o nosso amigo Ademir Galeno, vai ter ele de Jedi no jogo. Vai tá lá, vai tá lá no jogo, vai tá lá no jogo, é verdade. Que ele vai lutar de shorts e nadar sem camisa. Ele vai ter o poder do golfinho da mente. Com certeza. E o seguinte, e o que eu achei legal é que ele falou que, por exemplo, o pessoal perguntou sobre os rifles. Ele falou que não vai ter aquela mirinha pequenininha pra você mirar quando estiver no coiso, só aquela scope. Tem uns rifles no Star Wars que tem a scopezinha, que é aquela... Tem, sim. E tem outros que são lisos. Ah, encostou-do. Tira uma rola, tira uma rola, tira uma rola. Aquelas porra são lisos, aquela porra é o vibrador, assim, comprido, que dispara. Então não tem mira, então ele quer fazer a parada fiel. Então eu já achei foda isso. Vai ser o bagulho que tá tendo que... Vai ser ainda no skill mesmo. Tu olhou, pá, atirou. Errou! Entendeu? Vai ser pra ninguém e mata aí. Eu e Ricardo são mega fãs de Star Wars, né, Ricardo? Novo jogo Battle of Thrones. Cinco adjetivos para Battle of Thrones, Ricardo. Primeiro, sensacional. Segundo, parabrindo. Terceiro, sensacional. Tá, vai tomando. Como é que você é criatividade do cara, velho? Vai tri falar, vai tri sem volta. Rodrigo, tem uma notícia fantástica que vai... É, vai ser legal. A Universal. A Universal. Universal. A igreja? A igreja Universal? Não, a Estúdios. A igreja eu conheço, né? Dá uma hora também. A Nintendo vai criar um parque, dentro dos parques da Universal Estúdios, que vão fazer uma zona temática da Nitteto. Oi! Com atrações da Nitteto. Com personagens da Nitteto. Tu já imaginou o cara botar um Mario Kart ali na vida real, com toda a temática, com tudo da Nintendo, com toda a licença. Uma mansão do Luigi, aquela mansão assustadora. Tu entrar lá com um bagulhinho de luz, assim. Imagina nos parques da Universal, esta porra que foda. Eu imaginei uma mesa, nem um comento sem parar, os gordos comentam sem parar, e o cara fantasia é o de Kirby, do lado ali, fazendo hê, 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 hê. Imagina, cara. Imagina essa porra, já imaginou, já imaginou. Você imaginou? Isso é fato. Imagina aquela mansão mal sobrada do Luigi, você já ir lá dentro, com as um velho do Blastoise, me errando, basta! Me mata os caras de susto, mano. Eu acho isso da hora, porque se a Disney está fazendo o parque de base do Star Wars, a Universal foi esperta de fazer o parque de base da Nintendo. E mais a notícia? Mais a notícia, eu lavo meus ombros e dou meu ok. A Universal vai rachar o fuzinho e ganhar dinheiro. Pode fazer uma parte, imagina, cara, tem os Mario e Luigi lá, andando pelo parque da Universal. Fiquei sabendo que nesse parque, todo mês de junho vai ter a queima da fogueira, todo mundo vai jogar Nintendo 1 na fogueira, pra queimar, que pula a fogueira. Pra poder comprar outro Nintendo 1 e poder voltar a fazer no ano seguinte, entendeu? É assim que vai funcionar. Cada ano que passa, aumenta mais e mais. Cada temperatura aumenta mais, então a expectativa é mais pra vender mais, entendeu? Aí a gente tá vendo, tá crescendo mais e cada vez mais ano, cresce mais. Ô, Rodrigo, vamos lá, ó. A Bethesda, conhece a Bethesda? É que faz Skyrim. Faz Skyrim, faz outro jogo, que eu quero saber se você já jogou. Fallout. Eu não joguei, mas eu sei qual é o Fallout, que é um RPG de ação, tem carro, tem gente, tem robô, tem monstro, tem tiro. Fallout é muito foda, é animal. E parece que a Bethesda, depois que anunciou que ia ter conferência exclusiva na E3, 2015, o pessoal ficou meio que especulando se ia ser pro anúncio do Fallout 4 e tal, aquele negócio todo daqui, dali, dali, gara. E afinal, parece que uma revista alemã, PC Gamer, eu acho, divulgou um artículo lá com informações dizendo que parece que vai ter um gameplay exclusivo de 20 a 30 minutos de Fallout 4. Só que tem um pequeno, grande detalhe enorme. Qual? Que é fechado pra imprensa. Eita, porra, não adianta merda nenhuma, viu? Quer dizer, ninguém vai ver essa porra, mas se na conferência dela ela anunciar, o que você acha disso, você acha que é legal o Fallout 4, você tá preparado de ver como é que é, você que não jogou nenhum, cara? Mas eu sei qualquer, já ouvi muita gente falar muito bem desse jogo. Essa é esse novo, é uma geração nova? Não, Rabir, vai ser pra PS2 e Xbox. Você sabe que esse jogo foi feito pra mim, né, Pip? Sabia ou não? Qual? Fallout? É, sabe por quê? Por quê? Porque eu falo out. Eu falo out. Valeu, tá, acaba o programa aí. Eu falo out, entendeu? Aí porque eu falo muito out, você quer fazer o jogo Fallout. Como a gente não tá fazendo mais um World of Games, eu e o Ricardo, vai ser tudo dividido aqui no canal de games, tem o Retarda ali, vai ser tudo separado. Vocês podem começar a mandar os presentes dos Retarda aqui pra nós. Que eu e Pipita vamos abrir os presentes. Então, pode mandar a Lança Granada, pode mandar a Lina Terrestre, nem bosta. Em breve, é lógico, lembrando que estaremos juntos gravando alguns programas também, aí a gente aproveita pra abrir os presentes, pra comentar, pra ler a cartinha, nos baixinhos, os três juntos. Então, tudo aqui, gente, em casa. Rodrigo, vocês sabem quem é o Tanelli Armanto? Não. Armanto, Armanto. Não é isso, não. Que merda de cara. É, rapaz. Que merda. Meu amigo foi ruim de falar, olha. Vai, Dico. Uou, tá bom? Uou, uou. Eu me manso logo, meu, tá cada vez pior essa bosta. O criador do Snake pra celular. Você lembra do Snake? Sabe quem é o Snake? Snake, Snake. Não. Aquele joguinho da minhoquinha que tinha pros Nokia, pros 500 milhões de Nokias que tinha aquele tijolo. Você sabe aquela minhoquinha que fazia assim, ó. Ai, a minhoquinha aumentando, Rodrigo. A minhoquinha ficando grande na tela. Você tinha que fugir do... Ah, mas que bosta. O que tem isso? Vai voltar. Vai ter o 2 agora. Tá com falta de notícia mesmo, hein? Não. Cara, saiu em todos os meios. Esse cara tá voltando. Vai se chamar Snake Rewind. Que é o seguinte, a única diferença que vai ter vai ser o gráfico, vai ser o som, vai ser tudo modificado. E o jogo vai ter a opção de você poder, por exemplo, quando você for bater, se estufar, trabalhar, você pode voltar, usar um Rewindzinho e voltar. Essa é a grande novidade do jogo. O jogo vai sair dia 14 de maio pra iOS, Android e Windows Phone. Cara, 400 milhões de celulares da Nokia tinham esse jogo, cara. Na época não existia jogo pra celular, celular era só pra ligar e coisa, foi o primeiro jogo pra celular. Prefiro andar de bicicleta porque jogar isso. Pertinho voltar ao passado. Em breve o Ricardo Piolongo estará fazendo um review desse jogo, é óbvio. Com certeza. Pergunta se ele gosta de jogar com a cobra, ou... ou de... Você gosta de jogar o jogo da cobra? Não. Tu me der marcha? Deu risada. Respondeu assim, ó. Não. Galera, a gente não jogou ainda, não estamos com ele em mãos ainda. Vai chegar... Quando você estiver vendo esse vídeo, é bem capaz, você tá... Bom, gente. Você não, mas capaz da gente estar jogando... Ou você também. Você e a gente. Project Cars que tá pra vir hoje pra nós e todos os gatos estão mandando um jogo pra nós hoje e nós não sabemos se o Project Cars é lava ombro ou lava a rua. Ninguém sabe se é bom. E quem que você ouviu falar do jogo até agora, pi-pi-pi-tue? Que é um jogo de carro. Não, não. Eu ouvi falar também que é jogo de carro, que os carros têm volante. Tem volante, tem. E vira, e os carros viram. É, o carro vira. Gente, olha só, eu vou ser bem sincero. Eu, eu não sou um exímio jogador de nada, tá? Mas e de carro, eu não sou referência pra falar. Mas pelo que eu vi, o jogo me chamou a atenção pelo seguinte fato de quê? Tem um modo história que você pode começar no kart, você pode começar em várias categorias, na categoria que você quiser. E você vai evoluindo, você vai fazendo temporadas, você vai sendo chamado pra eventos secundários. Tem 65 carros diferentes. O mais legal disso tudo é que o carro tá desbloqueado. Desde o começo tá tudo desbloqueado. Não tem aquele um carrinho só pra você escolher e dar sombras assim, tá ligado? Vai ter Monza. Vai. Eu gosto de Monza. Eu também gosto. Vai ter Chivete, vai ter Uno, Kombi, vai ter Opala. E se você tiver vendo esse vídeo e já estiver jogando Project Cars, dê sua opinião aqui embaixo que a gente vê na próxima negócio que chama Retardar News. Gente, então é isso. Comprem Project Cars e digam pra gente se é bom ou não. É isso. Porque a gente vai testar, vai falar pra vocês e em breve gameplays aqui no canal eu contra Rodrigo no Project Cars, contra Ricardo, contra tudo. Valeu, galera? Vamos embora lavando o ombro, então? Novamente eu vou embora sem dizer nada. Novamente eu peguei... Rodrigo! Oi! Sai cá, o que eu mais gosto? É o FIFA. Valeu. Tchau. É isso aí, galera. Se você curtiu, se você gostou, dá aquele like esperto aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e dá aquele apoio pra gente aqui do Irmãos Pelogo Games com o Pipitiu. Valeu, galera. Um abração. Valeu. Fui! Que delícia, cara! Sai! Tchau! Tchau!